TV Artilheiro Não é a mesma situação, né, de estar no campo, de estar convivendo com aquela rotina de antigamente E acho que na minha situação foi bom, porque o meu contrato já estava bem encaminhado, a minha renovação, né E eu já não vi a hora de voltar, como eu falei, a gente tem uma rotina e a gente vive daquilo, a gente sente falta daquilo, né E ainda voltar com o contrato renovado, pra mim foi a melhor notícia, a melhor coisa que já veio ocorrer nesses últimos dias Já quanto tempo de Fortaleza? Eu sei que essa pergunta é feita toda vez que você é entrevistado, mas só pra gente ter essa linha do tempo Bom, eu tenho 11 anos, né, eu cheguei em 2009 e no profissional eu tô desde 2012, no profissional, né E já há 11 anos de casa, eu tenho uma história bem legal, acho, pra ser contada E como é ser, ainda ser tão jovem e ser o jogador mais, que tem mais tempo de Fortaleza hoje atuando? É legal, é bom, porque acho que isso mostra que eu tive uma coisa, eu vivi uma coisa muito precoce no Fortaleza, né Subi profissional cedo, né, consegui me manter, assim, digamos que confiável, né Porque a gente que vem da base, querendo ou não, às vezes um diretor ou outro, alguém, assim, da diretoria sente uma certa desconfiança Às vezes acaba atrapalhando uma renovação, algo do tipo E isso, em uma situação ou outra, acabava me atrapalhando, mas eu sempre mostrava dentro de campo que eu podia estar ajudando, que eu podia estar melhorando a cada dia E isso fez com que eu ficasse até agora, né, e fez com que eu tivesse as oportunidades Fez com que eu aproveitasse bem as oportunidades, né, trabalhar pra poder me manter num bom tempo no Fortaleza Max, sempre que você foi exigido a jogar, você foi muito bem Ai, caraca Sempre que você foi colocado pra jogar, você foi muito bem Você foi muito bem Aquela Série B, o Fortaleza venceu, foi um grande exemplo disso Eu queria saber se na tua opinião, pra quem te vê, pra torcida, pra diretoria, pra quem tá aqui dentro Se o Max já deixou de ser aquele garoto da base, independente de idade E se agora o Max é um cara super confiável, que pode ser utilizado a qualquer momento Sem nenhum tipo de receio ou medo de que o Max, ah, o Max é um cara da base, vai falhar porque é da base, vai ter um problema porque é da base Você acha que essa fase já foi deixada pra trás? Você acha que o Max agora é um cara super maduro e super pronto pra jogar em qualquer tipo de situação? Bom, acho que faz tempo, né, não foi de dois, três anos pra agora, né, faz tempo, porque, como eu falei, eu tô no profissional desde 2012 Certo que de início, os primeiros dois, três anos, a gente vive uma coisa diferente, a gente aprende coisa nova, a gente vive uma rotina diferente Querendo ou não, o profissional é diferente da base, né, mas isso de ser um menino da base, de mostrar que, ah, porque é da base, às vezes vai falhar, alguma coisa do tipo É, às vezes, é, por uns ou outros passa despercebido, mas muita gente ainda vai pegar naquilo, ah, até hoje mesmo, se eu jogar, se a gente voltar a jogar hoje E eu jogar, eu vou ser aquele eterno garoto da base, né, mas eu, querendo ou não, já vou fazer 27 anos, eu tenho 11 anos de casa Eu já passei por muita coisa, né, eu já fiz vários jogos bons, sim, no decorrer desses poucos jogos que eu fiz, né, mas acho que eu pude mostrar que Aquela desconfiança de ser um menino da base já passou faz tempo Querendo ou não, já dos últimos cinco anos aí, já tô brigando por posição, né, já tô no nível que hoje eu sei que se eu jogar eu vou poder corresponder Coisa que eu já, há seis, sete anos atrás, eu não pensava desse jeito, eu pensava que nem muitos pensam, ah, é novo, vou sentir pressão, alguma coisa Hoje em dia eu já não vejo desse jeito, né, querendo ou não, a confiança do treinador, confiança dos jogadores De uma boa parte da torcida também, porque pra outra parte eu não vou passar de um eterno menino da base Muitos acham que eu sou novo, que eu sou, ah, é, pelo fato de ter 26 anos, nunca ter uma sequência de jogo, vou sentir e tudo mais Eu não vejo desse jeito, né, eu vejo pelo lado da confiança que os jogadores e a comissão me passam, né Então se isso for uma barreira entre a torcida ou alguém assim que pense diferente, acho que foi, tem que ser derrubado, né E eu tento mostrar isso nos jogos que eu faço O Max, são 11 anos, já de Fortaleza, treinado por vários preparadores de goleiros, desde Salvino, Bosco, né Mas quem lhe acompanha desde esse tempo é o Guto Albuquerque Qual a importância do Guto pra você nessa sua sequência? Ah, é uma importância enorme, porque, querendo ou não, ele foi um pai pra mim aqui Eu cheguei aqui com 15 anos, e ele tá comigo desde quando eu cheguei aqui Desde o primeiro ano que eu subi profissional, desde o primeiro ano que eu cheguei aqui, aliás Ele tá comigo, né, e agora tá no profissional já tem 5, 6 anos, mais ou menos E a importância dele foi bastante, porque a confiança que ele passa pra gente também, né Que ele passava pra mim, me ajudava bastante, né Ele, querendo ou não, ele foi um dos pilares mais sustentáveis que eu tive aqui dentro A conversa, trabalho, confiança que ele passava e algumas demais coisas, né Mas o papel dele hoje, pra mim, permanecer no Fortaleza Praia, eu sei o que eu sou hoje Foi de grande importância pra mim, né Max, eu queria saber sobre o teu estilo de jogo para o jogo do Rogério Se você acha que se adapta bem nisso, essa questão de sair jogando com os pés De os 11 jogadores fazerem parte do jogo Os 11 jogadores contribuírem pro jogo do Fortaleza, pro esquema de jogo do Fortaleza Se você se sente confortável com esse estilo de jogo do Rogério Que já vem sendo implementado aqui desde o ano passado com o Felipe Ele fala várias vezes que o Felipe é o melhor do Brasil e tá, 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 tá E disse que você teve uma evolução gigantesca nesse aspecto Que você sabe jogar muito bem com os pés Você se sente confortável em jogar nesse tipo de jogo? No jogo que você fez esse ano, inclusive, a gente percebeu muito você jogando com os pés Se aproximando muito dos dois zagueiros, dos volantes, jogando bastante com eles Você se sente confortável nesse tipo de jogo? Sim, hoje sim Eu converso muito com o Felipe E ele sempre me falava uma coisa Que a gente não aprende a jogar com os pés da noite pro dia A gente tem que já começar a jogar bola tendo uma noção Querendo ou não, a gente tem que ter noção no que tá fazendo Mas precisa vir alguém pra gente aperfeiçoar O estilo de jogo do Rogério Precisa que a gente faça aquilo, né Então, querendo ou não, a gente tem que se aperfeiçoar A gente tem que entrar na linha, fazer o que ele pede E eu sabia que pra mim jogar, pra mim crescer com o Rogério aqui dentro Eu tinha que aprender aquilo ali Quer dizer, ali não é aprender, é aperfeiçoar Então eu busquei aperfeiçoar Eu vi o que precisava melhorar numa situação ou outra Busquei melhorar, eu trabalho isso todo dia Mas hoje o meu estilo de jogo acho que se encaixa bem É que nem ele fala O meu estilo de jogo é bem parecido com o do Felipe Eu busco jogar, assim, busco fazer coisas iguais Estilo de jogo, lançamento, passe, certas coisas que ele faz E o Rogério deixa a gente tranquilo Na minha situação ele me deixa tranquilo pra fazer o que eu faço no treinamento Então, se eu fizer no treinamento, eu posso fazer no jogo que eu vou me sentir confortável pra poder jogar bem Ô Max, como é que tá, como é que é a relação? Você trabalha algum tempo com o Marcelo, com o Felipe da mesma forma E a sua relação com os que estão surgindo, os que estão chegando, já com a sua experiência Você tem dicas a dar pra eles, pro Kennedy, agora o Hugo chegando Como é essa relação entre vocês, goleiros? É boa Eu sempre tive uma relação boa com quem vem da base Não é porque eu vim de lá que seria diferente Mas eu sempre busquei ser bastante amigo deles Ouvir o que eles têm pra passar de lá Eles também buscam ouvir o que a gente tem pra passar E na minha situação eu tento me aproximar bastante Não só dos goleiros, como os próximos jogadores de linha Mas dos goleiros mais porque a gente convive junto Então a gente busca ensinar alguma coisa Busca aprender com eles, querendo ou não, a gente aprende também com eles muito Mas a gente tem um bom convívio Não só eu, como os outros goleiros, o Marcelo, o Felipe também Mas eles têm... E como eles estão subindo agora Tem muita coisa pra passar na vida E a gente tenta deixar eles tranquilos Fica tranquilo que as coisas vão... No decorrer do tempo vai acontecendo Vocês vão trabalhando, as oportunidades vão aparecer Que nem aconteceu comigo, que nem aconteceu com o Felipe, com o Marcelo Que vai dar tudo certo TV Artilheiro